Sabe aquela pessoa que te deve e fala assim Não, amanhã eu vou te pagar Ou senão aquela que fala assim Eu vou fazer dieta segunda-feira e vou começar Se liga aí Semana passada a cartão estourou Eu prometi que não ia gastar e não cumpri Isso deu ruim pra mim Tô pagando um carro antigo A fatura é igual de mendigo E o banco ligou Pra saber como eu tô Eu tô dizendo Pagando as atrasadas Não gastei na balada Quanto aquele limão Eu tô dizendo Vendi uma estante Já virei ambulante Esse é o meu dom E na retrasada o trem complicou Eu prometi que não ia comer Mas eu comi Nem tive dó de mim Na balança deu quase dois quilos Pros amigos só dou prejuízo Personal me ligou Pra saber como eu tô Eu tô dizendo Eu tô dizendo Tô malhando bastante Cortei refrigerante Eu tô dizendo Vendi uma estante Já virei ambulante Esse é o meu dom Se você gostou Se você gostou dessa paródia Quer ver mais vídeo Curte aqui Compartilha Se inscreve no canal Beleza? Valeu Falou Tchau 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 Tchau